A CIDADE NO BRASIL O rubu tem algumas características E você vai ver que existem Crênticos com as mesmas características Mas antes de falar do rubu Existe o crêntico característico Do escorpião O escorpião ele tem O seu veneno na sua metassoma Na sua cauda Crêntico Característico de escorpião Acho que eu tenho certeza que vocês já passaram por isso Crêntico de característico de escorpião Na sua frente não faz nada E por trás te arrebentar Crêntico de característico de escorpião Na sua frente é amiguinho Por trás é pior que o diabo O diabo fica gostando e dizendo Eu não faria isso que ele está fazendo Meu Deus Olha a palavra do lado Dá uma olhadinha para ela por favor Dá uma olhadinha para ela Se não tem glória Porque tem alguma característica Se não tem glória Eu não faria isso que ele está fazendo E eu falei Eu vou resumir aqui Quem fala por trás para mim É mentiroso Porque se fosse verdade Estava morrendo no olho Olha a exceção E tem um crítico Característica Eu estou Vou botar na bíblia Eu não estou fugindo da bíblia Fica no bíblia Estou falando bíblia Bicho que tem na bíblia Desce que tem uma cobra A cobra é chifruda É cobra Ela se esconde dentro da areia Todo o corpo E fica só com chifrinho de fora Aí quando vem as presas Ela vai Pega presa São os coitadinhos Faz tudo escondidinho Mas tem um venerinho de sorteiros Por isso que quebrou a aliança Fica com característica de urubu Fica não tem para onde correr A ornibologia A ciência que da origem Que estuda as aves Diz que O urubu Ele não tem Me ajuda o primeiro Não tem Não tem Urubu não tem visão Urubu pode ver Vaga, gorda, coelho Pode ver o que for Ele não enxerga Não gosta Não quer coisa boa Urubu só enxerga Caniça Urubu só enxerga O que não presta Meu filho Urubu só enxerga O que não presta Aí é o crente Com característica de sanção Juízes capítulo número 14 Inverso de número 5 e 6 Mata o leão Capítulo de número 16 Enxergou o que não presta Caiu Mas ainda existe o crente Que é o antídoto para crente sanção Que é o crente José Ainda que a mulher Que pode ir Pegue as suas vestes Ele sai morrendo sem ela Mas ele diz Eu tenho promessa Eu não posso cair Eu tenho promessa Eu não posso cair Eu tenho promessa Eu tenho promessa Quem é crente José levanta a mão Entra Já estou terminando Peraí que eu comecei a morar O Urubu Fica tranquilo Eu gosto Quebrou a aliança Tem característica de Urubu A segunda chance é ter Mas no sermão Escute Urubu primeiro Não tem visão Segundo Urubu É podre por dentro Urubu ele provoca um voo Eu não sei se ele foi inteiro Põe a unha Não sei o que ele faz Faz alguma coisa Para provocar o vômito E nem no meio dele Os outros Urubus Podem chegar Ninguém chega Porque nós doemos o chuteiro Urubu É podre por dentro Crente que quebra a aliança É podre por dentro Nunca vai te dar uma palavra Para te levantar Vai ser para te arredentar Nunca vai enojar o trabalho Sempre vai dizer Não foi bom por causa disso Daquilo e daquilo outro Porque eu não gosto De pulando e de ciclando Ai meu Deus do céu Deus vai dar a segunda chance Aqui hoje Podre por dentro Conhece alguns Tudo Quer ver Quer dizer que o cara Queria escrever no mundo Eliab Capítulo 1 17 Verso 2 28 Do livro de 1 Samuel Davi Olhou e ele abre O que está fazendo aqui Volta para o pasto Vai para o pasto Você não serve para daqui Nem tarde você tem Você é menor Menor É incapacitável Desprovido Sobe daqui E crente que não tem Característica de urbú Que não é pobre por dentro Ele não está olhando o creme Ele não diz que é pobre por dentro Porque tem pessoas Que se preocupam Com aquilo que os outros falam Ema, Ema, Ema Cada um com seus problemas Se Jesus se exaltar Ele não tem nada a ver com isso Deixa falar o que quiser E falar de você É bom Me importa Quem justifica É Deus É Deus É Deus Mas a irmã é mentira A irmã é isso Porque é fulana Porque é esposa Que não sei Tem que não sei Deixa falar Meu filho Deixa E quem não tem Característica de urbú Não olha o irmão Pelo contrário Dá licença, Guiado Sai Quem é o gigante Você não tem nada a ver com isso Você Já vai tratar Fica tranquilo Que é para a criança Já vai tratar Meu negócio é o inimigo Que está lá Não entendeu Eu vou repetir Para ver se você Eu vou descodificar Se o problema Não é o irmão Que fala de você Deixa ele na luz de Deus Deus tem um encontro Conosso no Calvário Ele quebrou a aliança O problema dele Já vai estar dizendo Vou tratar Vou dar a segunda chance Mas crente que não tem Característica de urbú Que não Não tem essa característica Ele está onde Ele está dizendo O meu problema Não é com você Deixa o irmão Falar de você Escute o que eu estou dizendo Se preocupe Com o inimigo Que está lá na frente Porque o Senhor Deus vai te dar Autoridade Para vencer E depois que você Você tem que ser o inimigo Duas coisas Vão acontecer Davi estava preocupado Eu já vou voltar Para o seu irmão Davi não estava Preocupado com o irmão Que estava falando dele Davi estava preocupado Com o gigante Porque se ele matasse O gigante Duas coisas aconteceriam Ele ia ficar Inseito de pagar impostos Ia sair Da servidão Segundo Ia morar no palácio Porque ia casar Como uma das filhas Estão Fica tranquilo Não olha para o irmão Olha para o irmão E fala Você não olha para o irmão Que fala de você Por favor Fala isso Fala Não olha para o irmão Que fala de você Seu negócio não é Irmão Seu negócio é o inimigo Porque depois que você Derrotar o inimigo Deus vai te exaltar Você não vai ficar Mais na servidão O seu lugar é o palácio Você não vai ficar na servidão O seu lugar é o palácio Eu vou repetir Para ver se você sente Você não vai ficar na servidão O seu lugar é o palácio 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 O que é isso?